A CIDADE NO BRASIL Dei meu amor, minha vida, meu tempo, meu mundo Por você, esqueci de mim mesma, me abandonei Ah, que tolice eu pensei, te teria até sempre Acreditei nas promessas, eu vi de você Quando acordei já estava demais, dependente Te perdi, me perdi agora, não sei te esquecer Ah, preciso ser dona de mim, preciso gostar mais de mim Antes que seja meu fim Ah, preciso ser dona de mim, preciso gostar mais de mim Não posso viver assim Ah, que tolice eu pensei, te teria até sempre Acreditei nas promessas, eu vi de você Quando acordei já estava demais, dependente Te perdi, me perdi agora, não sei te esquecer Ah, preciso ser dona de mim, preciso gostar mais de mim Antes que seja meu fim Ah, preciso ser dona de mim, preciso gostar mais de mim Não posso viver assim Não, 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 ah Ah, preciso ser dona de mim, preciso gostar mais de mim Não posso viver assim Não posso viver assim Obrigado.